E aí pessoal, pega essa! Hoje eu quero falar de um produtinho novo que eu vou testar com vocês aqui ao vivo e a cores, primeira vez que eu uso. Essa máscara aqui da Sephora é a máscara mais pedida aí, é a que o pessoal mais compra, é a Green Tea. Ela purifica a pele, absorve toda a oleosidade da pele e reduz também a aparição das acnes, né? Então assim, ela limpa, ela faz uma limpeza profunda da pele. Então ela vem assim, ó, tá tudo em inglês, tá? Vem de fora isso daqui. O preço na Sephora custa R$29,90, tá? Tanto no site como na loja. Ó pessoal, aqui como que funciona, nós vamos abrir juntos, tá? Ó, aqui tem um lugar pra rasgar, vamos lá. Já aprendi o cabelo, essa coisa linda, né? Ó, tô rasgando. Hum, tem um cheirinho bem gostoso. Lava o rosto antes de fazer isso. Ó, tô com olheira, tô sem maquiagem, tô natureba hoje aí pra vocês, tá? Vamos lá. Então como que ela é? Olha como ela vem. Vamos abrir. Fazer aí essa resenha pra vocês. Eu vou falar a real, hein? Eu vou tirar depois. Gente, tem que ficar por 15 minutos, tá? É o que fala na embalagem, a recomendação. É bem delicado isso daqui, né? Vamos ver. Bem frágil mesmo, ó. E é caro isso daqui, né? Você tem que tomar um cuidado danado, né? Pra não rasgar. E é caro isso daqui, né? Ela é bem úmida, tá, meninas? Ó, como ela fica, tá? Vamos esperar aí 15 minutos, tá bom? Vou tirar. Ó, meninas, na instrução tá falando 15 minutos. Já tirei, tá? Na real, eu deixei 20 minutos, tá? Não vou mentir pra vocês. Não vai dar pra ver, porque essa câmera não é tão boa assim. Mas eu tirei, tá? Qual é a sensação quando você tira? Sensação é de limpeza na pele. Tô sentindo a minha pele bem lisinha. Dá a impressão que tirou tudo de ruim da pele, sabe? Ela tá bem lisinha, bem lisinha, bem gostosa. Tipo, parece pele de nenê, sabe? Ela deu realmente um brilho na minha pele. Gente, vale ou não a pena comprar? Por isso que eu fiz esse vídeo. É, assim, é salgado, R$29,90. Não dá pra ficar comprando. Porque, ó, você só usa uma vez e joga fora. Não tem como reaproveitar ela. Nem é higiênico pra isso. Então, assim, não sei. R$29,90 você, com um pouquinho mais, você consegue comprar um esfoliante de rosto pra rosto. É, eu acho que pra uma ocasião, assim, especial, que você quer se cuidar e tudo mais, acho que vale a pena. Mas eu acho um produto muito caro, Sephora. Por favor, R$29,90. Eu sei que vende fora e tudo mais, com dólar, né? Com a alta do dólar. Mas é um produto bem salgado. Gostei da experiência, mas não é um produto que eu vou ter sempre. É um produto, assim, que quando eu quero me amar, quando eu quero me cuidar, eu vou comprar por uma ocasião especial e vou fazer. Tá? Meninas, tem várias cores, tá? Dessas máscaras. E a que mais sai é essa aqui, que é pra acalmar. Tá? Então, fica essa dica. Se deve ou não comprar. Eu acho, na minha opinião, como Rita, compre apenas num momento especial. Ela não vale a pena comprar pro dia a dia, não. É uma máscara muito cara. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá.